O pássaro bicudo, que tem o nome científico de Sporofila machimiliani, pertence à família Troupidae em inglês é chamado de Greatypile de Cede Finch. Também é conhecido como bicudo do norte, bicudo preto e bicudo verdadeiro. É um pássaro muito popular entre os criadores brasileiros devido ao seu belo canto. Na natureza tornou-se uma espécie muito rara de ser encontrada, sendo considerada em estado crítico pelo Ibama. Muito disso é culpa dos traficantes de animais. Eles acabam buscando os pássaros para vender no comércio ilegal, uma vez que eles atingem altos preços. A criação de bicudo em cativeiro, regulamentada pelo Ibama, é uma das melhores formas de evitar este comércio ilegal e preservar os pássaros. Outra causa da diminuição da quantidade de bicudos na natureza são os agrotóxicos usados nas plantações de arroz, que é um dos alimentos preferidos dele. É um pássaro que na natureza tem preferência por ficar próximo de locais que tenham uma vasta quantidade de água e capim, cujas sementes compõem sua alimentação básica. Ele mede cerca de 15 centímetros de comprimento. A plumagem dos machos é muito brilhante, sendo praticamente toda negra, e com reflexos verdes e azuis, dependendo da luz. Eles têm uma pequena mancha branca nas asas, que dá um grande contraste com as demais penas. A parte de baixo das asas também possui algumas nuances de branco. As fêmeas são pardas, assim como os filhotes, sendo mais escuras no dorso. Os machos começam a ficar com as penas de adulto com cerca de 12 meses de vida. A grande característica, e que dá o nome para esta espécie, é o seu grande bico, que é desproporcional em relação à cabeça, por ser muito alto e grosso. O bico da maioria dos bicudos é branco ou manchado, exetos da sobespécie atrirestris, que são totalmente pretos. O canto do bicudo lembra o som de uma flauta, sendo melódico e complexo. É importante lembrar que ocorrem variações regionais no canto e também de pássaro para pássaro. Eles também costumam cantar para disputar territórios e para ganhar a simpatia das fêmeas no período reprodutivo. Ao cantar, eles ficam iriatos, com o peito empinado e a cauda apontada para baixo, mostrando ser valente e estar disposto a defender seu território. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos.